Até então, nessa época, o baixo, nessa concepção, tinha passado do blues que a gente tocou no começo, só que eletrificado, realmente, mesmo as linhas não tinham uma grande diferença técnica, só o clicar com os dois dedos, as linhas eram praticamente as mesmas. O Jaco foi o cara que influenciou o mundo, do baixo, assim, do blues, de uma forma grande, né? E tem uma coisa muito importante, o Jaco, ele estudou uma escola famosa na Breck, e ele dizia que a principal influência dele, uma das principais, era o Charlie Parker. E o mesmo Charlie Parker influenciou a música em 1940. Então, surgiu daí, todo mundo, as linhas dele, né, que todo mundo conhece pelas aproximações cromáticas, as multanotas, multa-multa, isso veio tudo para ele ter estudado o Charlie Parker. Todo mundo fala, como é que ele chegou ali? Acha que é estudar ele, que vai tocar aqui em mim. Eu acho que é uma grande importância, o músico, estudar tudo o que ele sabia para tocar aqui em mim. Por isso que o Ricardo falou desse baixista, aquele baixista que o Jaco gostava também, e o Charlie Parker. Então, a gente vai tocar uma peça do Jaco, né, mas não é dele, né, é de um set... Só que o suporista do James Brown. James Brown, chamada de Chico. Com conhecida com ele. Com conhecida com ele. Então, é um blues aí, mas deve ter uma forma de 16 compasso. Com conhecida com ele. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto